Música Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês. Saudações, rubro-negras, a todos. Obrigado a você aí, companheiro rubro-negro, que vai participar desse debate comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe o like. E eu quero te dizer o seguinte, lá no canto superior esquerdo tem o QR Code da plataforma BET7K. Tem aí também na descrição o link de acesso à plataforma. E também eu vou fixar no topo dos comentários destinados a vocês. Queria que você participasse e entendesse que a BET7K pode ser até uma alternativa para você ganhar alguma coisa extra aí para esse Natal. Você faz o primeiro depósito e recebe o dobro em crédito no limite até R$ 1.200. Tenho certeza que você vai gostar. Quero te avisar também que hoje, domingo, nossa live raiz está de volta. 10h30 da noite. Então deixe seu like, se inscreva aí no canal. Agora tem que depreender aqui o que o companheiro fala. Tenho ex que faz medicina na Argentina e vem para a Bahia todo verão. Ela sempre me bloqueia e quando está perto de voltar, me segue de novo. Toda vez eu largo o aço. Acabou de me seguir neste instante. Você ainda pega ex, amigo? Nunca. Nunca. Pegar ex é a pior coisa que tem, companheiro. Não. Acabou, acabou. Por várias razões. A primeira. Se não deu certo, não vai dar a segunda. Porque as pessoas não mudam. Número 2. Você já largou o aço nela e figurinha repetida não completa o álbum. 3. Você já sabe como é. Ela já sabe como você é. Qual é a graça? Nenhuma. Zero. Número 4. Os mesmos problemas que você tinha, inclusive em exceção de saco, você vai ter. Não vai mudar. E aí você vai estar perdendo tempo de produzir algo para a tua vida que seja melhor. Ou seja, ao invés de você estar na caça de outra mulher, você está aturando ali os mesmos problemas dela. Uma merda. Total. 5. Meu amigo, isso ainda vai te render mais tempo de aborrecimento. Porque você vai para lá só para largar o aço. E aí, companheiro, isso pode render um debate nos próximos dias. Sabe por quê? Porque a mulher não vai se conformar com isso. Número 5. Sabe por que ela te bloqueia quando ela vai? Para ela poder conservar aquilo que ela diz que é para você. Para você não vê-la nas boates. Para você não vê-la... A Débora está aí passando. Para você não vê-la... É verdade. Para você não vê-la com outros homens. Para você não identificar o Ollie que está ali na foto. Que certamente está largando o Serol nela. Por isso que ela te bloqueia. Aí, quando ela volta, ela faz uma limpeza rápida. Então, seleciona o que você quer ver. O que você acredita. O que você não tem que acreditar. Sabe por quê? Porque a mulher, ex-namorada do cara, não dá mais para ninguém o resto da vida. É impressionante. Ela termina com o cara em janeiro. Quando chega em dezembro, ela volta e ela não deu para ninguém. É impressionante. O cara acredita nessa história. Por isso que ela te bloqueia. É por isso que ela te bloqueia. Entendeu? Então, meu amigo, só dá merda. Então, é o seguinte. Minha filha, olha só. A vida caminhou. Não tem essa história e pronto. Acabou. Pronto. Vai largar o aço para quê? Cheio de mulher. Tanta mulher aí, você vai querer largar aço logo na tua ex? Ah, de jeito nenhum. Eu, hein? De forma alguma. Não, não pode. Por quê? Para ficar te enchendo o saco de novo? De jeito nenhum. O pai era o Mengão melhor. Sempre que voltava com a minha primeira namorada, ela dizia que não ficou com ninguém. Era muito bobo. Ainda bem que acabou. Pô, companheiro. Mas você acreditava? As mulheres sempre se protegeram dizendo que não beijavam ninguém, que não pegaram ninguém. Sempre foi assim. Elas sempre quiseram se proteger. Raramente, você encontra uma mulher que diz assim, não, Fernando, olha, você me perguntou e eu vou te dizer, eu vou te dizer, toquei muita flauta mesmo, botei muita mão na parede e me largaram o aço. E esse cheiro que você está sentindo é cloro mesmo, de verdade, é do CCPR que os companheiros se aproveitavam ali, largavam o aço em mim. E se você quiser voltar comigo é assim, sempre foi assim, raramente, meus amigos, raramente, alguma mulher contou isso. Dois. Pior é quando você olha ali para o companheiro e incrédulo, continua a acreditar que era assim. Sabe por quê? Eu vou te falar, nesse exato instante, tem duas mil pessoas me assistindo aqui. Eu tenho certeza que tem um monte de vocês aí que estão com as namoradas ou as mulheres que vocês brigaram e retornaram. Nesse exato instante aí tem casais que já brigaram, se afastaram e retornaram. E eu tenho certeza que eu consegui instaurar um clima de tensão aí onde vocês estão, porque nesse exato instante o cara está percebendo que aquilo que a mulher dele contou para retornar para ele era mentira. Companheira, você para de mentir para os meus amigos anti-rubro-negros e rubro-negros aqui. E você sabe que eu sei, você sabe que eu sei que o teu marido, o teu namorado aí que voltou para você depois de algum tempo, você sabe que eu sei que nego largou o cerol em você. Você sabe que eu sei. E você nesse exato momento está gênida, você está sem ação, você nem pisca nesse exato momento de tanto nervoso que você está sentindo agora. Nervoso querendo me matar e não vai conseguir porque eu estou longe de você e eu estou trancafiado aqui dentro de casa. E nervoso porque você está prestes a ser descoberta, porque nesse exato instante o teu marido, o teu namorado está tentando captar ali no seu rosto alguma mentira. Eu tenho certeza. E eu vou te contar uma coisa. As mulheres que estão dormindo agora, tem homens exatamente se dirigindo lá para o quarto agora para sacudi-las e dizer o seguinte, você, aquele perfume de água sanitária era o porrol. Era porrol. Pô, era porrol, não era água sanitária nada, aquilo ali era o porrol. Viu? Era porrol, isso sim. Não tinha nada de água sanitária nenhuma. Era porrol. Então, é só você entender o seguinte, não pergunta. Não precisa perguntar. Porque se ela for te dizer a verdade, você já sabe o que vai acontecer. Então, você não precisa perguntar. É isso. Já sabe o que é? Não sabe? Então, o que os olhos não veem, o coração não vai sentir. É muito simples. Pronto. E aí você vai viver bem melhor. Simples. Não tem outra história. E aí você vai viver bem melhor.